A situação das mulheres na ciência aqui no Brasil e no mundo como um todo melhorou bastante nos últimos anos. Tem mais mulheres cientistas, tem mais mulheres publicando papers importantes. Isso é algo que a gente tem que comemorar. Agora, como sempre, no caso de números, a gente tem que olhar os números com cuidado. O topo da carreira científica no Brasil são os pesquisadores 1A ou o pesquisador sênior. Desses, apenas um quarto são mulheres. Quer dizer, se metade dos pesquisadores no Brasil são mulheres, por que só um quarto chegam ao topo da carreira? Nós, no Instituto Serrapilheira, pretendemos fazer para tentar lidar com essa questão, que é uma questão importante para a gente, é tentar ter um edital para que se façam pesquisas qualitativas por trás desses números. O Brasil é um país de dados. Nós temos dados bons. O que não há são pesquisas qualitativas para tentar entender por que isso acontece. No Brasil, existem as Olimpíadas de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP, que é uma iniciativa fantástica que faz Olimpíadas de Matemática em escolas públicas em todo o Brasil, envolvendo mais de 2 milhões de crianças. E os dados são desencorajadores, devo dizer, porque o número de inscrições é praticamente igual entre meninos e meninas. E o número de medalhas é 30, 70, 20, 80, sabe? De meninas ganhando 30%, meninos 70%. Quando você chega no ensino médio, a discrepância passa a ser 90, 10. Quer dizer, existem intervenções, talvez, possíveis a serem feitas. Mas não há a pesquisa qualitativa para entender por que isso acontece. E também um outro tipo de pesquisa qualitativa, que é descobrir qual o caminho de vida dessas meninas que ganham, essas 20%, 15%, 30% que ganham, quais são as escolhas de vida que elas fazem, se elas seguem a carreira na matemática ou em alguma área ligada às ciências exatas, ou se essa Olimpíada de Matemática é só uma coisa que acontece na vida delas e nunca mais elas seguem esse caminho. Isso tudo porque o Brasil precisa de ciência, todos os países precisam de ciência para se desenvolver, para crescer, para se tornarem países importantes, para contribuir para a economia do país, para contribuir para a vida do cidadão, para o bem-estar da população. E você excluir 50% da população no Brasil, até um pouco mais de 50%, mas você excluir 50% da população do desenvolvimento do seu país é um desperdício, é um desperdício de cérebro. Então é muito importante incluir as mulheres, tentar descobrir por que elas estão sendo deixadas de fora e tentar pegar esses cérebros todos que estão sendo excluídos, e a gente não sabe por que tentar recuperar esses cérebros todos para a ciência no Brasil.